A gente já vai começar com as comunicações, começando com o trabalho do Daniel Rodrigues de Assis Martins. Você pode se apresentar, falar o título da sua comunicação e começar. Obrigado a todos e a todas. Meu nome é Daniel Rodrigues de Assis Martins, eu sou doutorando em filosofia judaica, só que eu estudo a filosofia judaica e árabe no Renascimento. Sou doutorando da Unifesp, fiz toda a minha trajetória na Unifesp e estou no segundo ano de doutorado agora, entrei agora nesse semestre. Eu vou apresentar, o nome da minha comunicação é a minimização das diferenças entre Platão e Aristóteles na Antiguidade Tardia. Então, como eu já disse, a Antiguidade Tardia não é o foco da minha pesquisa. Na verdade, eu estudo um filósofo judeu que produziu sua obra na Itália do século XVI. O nome desse filósofo é Yehudá Bravanel, e ele ficou conhecido na intelectualidade europeia do século XVI como Leão Hebreu. Minha pesquisa se relaciona com o tema dessa comunicação devido à forte presença da filosofia árabe em Leão Hebreu. Uma das características da filosofia medieval árabe é a concepção das filosofias de Platão e Aristóteles como complementares. Pelo menos até o final do século XII. Pelo menos como complementares até o final do século XII. Estou com o meu celular aqui, desculpa. De modo que, para esses filósofos medievais, o platonismo e o aristotelismo eram teorias compatíveis. Existe um marco importante na história desta compatibilidade, conhecido por todos aqueles que estudam essa área, que é a condição pela qual as teses plotinianas foram recebidas pela filosofia árabe. Tais condições se relacionam com o ambiente político e religioso da Antiguidade Tardia. Eu vou ler direto por causa do tempo, tá? Então, eu vou lendo direto, não vou parar, porque eu tenho medo de que não dê os 20 minutos. Não vou ficar explicando as partes. O fato é que as teses plotinianas que desenvolvem o conceito de um bem foram recebidas pelos filósofos árabes como teses aristotéricas. Nas traduções da tradição grega para o árabe, o livro que expunha a teoria de Plotino levou o nome de Teologia de Aristóteles. Atualmente, isso nos causa um grande estranhamento. Com o nosso conhecimento moderno sobre Aristóteles, nos parece absurdo que ele tenha escrito, nos parece absurdo que se tenha acreditado naquela época, que ele tenha escrito algo como uma teologia. Mas, de qualquer maneira, a imensa influência de Plotino, que Plotino exerceu na história da filosofia, tem muito a ver com esse erro histórico. O objetivo dessa comunicação é apresentar o contexto da Antiguidade Tardia, que propiciou que Platonismo e Aristotelismo fossem entendidos como complementares na Idade Média. Existem várias pesquisas acadêmicas que tratam sobre o assunto, mas o mais importante para essa minha abordagem foi o artigo Greek into Arabic, de Cristina Dancona, que expõe o contexto em que o Aristotelismo se fortaleceu no final da Antiguidade Tardia. Outro artigo que também foi relevante é o El Neoplatonismo e la Constitucion de la Filosofia Árabe, de Miguel Cruz Hernández, porque ele coloca uma ênfase interessante nas questões religiosas do conflito filosófico do período. Os artigos que tratam dessa questão da recepção da filosofia árabe, a grega pelos árabes. Tem um outro artigo importante também, é um artigo do Franz de Haas, que dá mais sustentação ainda, mas ele não trata dessa recepção pelos árabes. Em primeiro lugar, é importante apontar que esse termo neoplatonismo foi cunhado no século XIX, para indicar que Plotino inaugurou uma nova fase na tradição platônica. De modo que, na época, Plotino e os pensadores que aderiram ao seu sistema se entendiam como platônicos ou como intérpretes de Platão. Mas, de qualquer forma, nos estudos modernos, na história da filosofia, o termo neoplatonismo se tornou uma importante ferramenta de pesquisa, assim como o termo aristoterismo. Esses termos nos servem para a classificação e identificação de pensadores e escolas de pensamento, principalmente no período medieval e renascentista. Começou na antiguidade, mas os autores do período medieval e renascentista é costume a gente identificar como neoplatônicos ou aristotélicos. Porém, como eu já disse, durante boa parte do período medieval, essa distinção não foi percebida ou, em certa medida, não existia. O que eu gostaria de apontar aqui é um caminho pelo qual a distinção foi sendo apagada na Antiguidade Tardia. A filosofia herenística, que surgiu logo após a oposição de Aristóteles ao sistema de Platão, não teve seu foco no conflito entre as formulações destes dois mestres. O conflito mais importante do herenismo ocorreu entre estoicismo e epicurismo, com a importante participação do ceticismo desenvolvido na academia fundada por Platão. Depois de Platão, um período depois, a academia se tornou cética. As três escolas disputavam principalmente sobre o tema do critério de verdade. Os debates filosóficos protagonizados por essas três escolas filosóficas foram interrompidos por ataques à cidade de Atenas e fuga de pensadores no século I a.C. Os debates filosóficos posteriores, que iniciaram o pensamento da Antiguidade Tardia, começaram a ganhar força já no início da Era Cristã. Reavivando a importância dos textos de Platão e Aristóteles, os temas e formulações filosóficas desenvolvidos na Antiguidade Tardia deram a forma definitiva ao legado da filosofia antiga para os séculos posteriores. Então, no período logo após a produção de Platão e Aristóteles, os debates filosóficos se voltaram para o helenismo, nesse período helenista, para o estoicismo e o epicurismo, eram as duas grandes escolas, uma questão importante era o critério de verdade. Esse início da Antiguidade Tardia, as coisas mudam. E Platão e Aristóteles começam a ganhar força no debate. Essa força que eles ganham, esse período final, esse período da Antiguidade Tardia, é o que moldou para a gente, o que a gente entende, o que os filósofos medievais e renascentistas entendiam por filosofia antiga. Foi o que foi moldado nessa Antiguidade Tardia. Um evento que demonstra o reavivamento do interesse pela filosofia é a nomeação de professores de filosofia em Atenas pelo imperador histórico Marco Aurélio, em 176. Quatro cátedras foram estabelecidas, Platonismo, Aristoterismo, Epicurismo e Estoicismo. Mas o crescente interesse pelas filosofias dos dois grandes mestres gregos logo se sobrepôs às duas escolas helenísticas. Em seu artigo Leite Encieste Filosofy, Franz de Haas nos dá um panorama das tendências filosóficas do período. No início da Antiguidade Tardia, o debate sobre o critério de verdade foi superado por uma crença crescente em uma verdade universal. Essa verdade teria origem em tempos imemoriais e seria o fundamento de toda a sabedoria humana. A partir do primeiro século da Era Cristã, a maioria dos filósofos passou a pensar que a história da filosofia é a busca dessa verdade, que estaria contida na teoria e na prática religiosa do mundo grego e de outros povos da Antiguidade. Dentre os filósofos gregos, Platão foi entendido como o que melhor poderia reivindicar essa verdade. Além de ter fundado a academia, Aristóteles havia sido seu aluno e o fundador do estoicismo, Zenão, havia sido ensinado por um de seus sucessores. Houve uma forte tendência de associação de Platão e do platonismo a diferentes tradições antigas. Franz de Haas classifica este primeiro momento da filosofia da Antiguidade Tardia como um período de estabelecimento da verdade universal, que vai até Plotino. o impacto da sistematização de Plotino gerou um segundo período que se caracterizou pela exploração da verdade universal. Essa é uma abordagem do Franz de Haas. A busca pelo estabelecimento da verdade universal no primeiro período levou ao desenvolvimento de um importante gênero filosófico, o comentário. A filosofia que a Antiguidade Tardia desenvolve concentra-se nas tradições patônica, aristotérica e histórica, além da tradição pitagórica e os escritos não filosóficos, mas religiosos. Os comentários filosóficos foram fundamentais para a assimilação de textos tão diversos. Este gênero dispunha da flexibilidade necessária para estabelecer a nova ortodoxia como suporte da noção de unidade da sabedoria grega. Porém, mesmo usando o gênero de comentário, alguns filósofos resistiram a este processo de convergência. O exemplo mais importante desta divergência é o de Alexandre de Afrodisias, que escreveu comentários aristotéricos se opondo ao platonismo e ao estoicismo. Alexandre desenvolveu respostas peripatéticas para questões que Aristóteles não havia tratado com detalhes e causou grande impacto nos debates, sendo considerado o comentarista peripatético por excelência. Posteriormente, quando os platônicos, depois dessa obra de Alexandre de Afrodisias, quando os platônicos criticavam o aristotelismo, muitas vezes estavam atacando as interpretações de Alexandre de Afrodisias. Segundo Franz de Haas, seus comentários tiveram uma influência importante na obra de Plotino, que causou a ruptura de períodos apontada acima. Então, até Plotino, a filosofia, segundo Franz de Haas, a filosofia buscava uma verdade universal que agregasse a sabedoria antiga, principalmente grega, e Plotino teria conseguido essa convergência, essa sistematização. Então, a filosofia muda. Então, é o segundo período da filosofia da Antiguidade Tragia. Para o propósito da abordagem desenvolvida aqui, esse impacto dos comentários de Alexandre de Afrodisias tem bastante relevância. Ao que parece, sua obra expressa um momento em que a oposição entre as tendências desses dois mestres gregos se tornou um tema importante nos debates filosóficos. Então, parece que é Alexandre de Afrodisias que no grande debate filosófico começa a desenvolver uma oposição baseada em Aristóteles ao Platonismo. Então, pensando nesses dois filósofos gregos como opositores, como suas filosofias em oposição. O surgimento dessa oposição no primeiro período da Antiguidade Tardia também foi um momento de crescente ascensão do Aristotelismo. e a autoridade de Aristóteles aumentou após a sistematização plotiniana que desenvolveu uma síntese inovadora para responder à necessidade de convergência desse primeiro período. Cristina Dancona afirma no artigo já citado que no momento em que Plotino fundou essa escola em Roma em meados do século III era comum entre os platônicos comparar Platão e Aristóteles. A intenção da comparação era afirmar que eles não discordavam em questões fundamentais ou que as críticas aristotéricas a Platão não eram de grande relevância. Essa necessidade de explicar a prova de explicar uma convergência entre Platão e Aristóteles certamente foi muito influenciada pelas obras de Alexandre de Afrodisias que colocava a divergência. assim novamente para os propósitos dessa comunicação podemos observar que mesmo que Aristóteles tenha adquirido grande autoridade entre platônicos como Plotino a tendência de abordá-lo como opositor ao platonismo foi superada pela busca de convergência entre as tradições gregas. E qual que era o embate principal? O embate principal era contra a tradição abrahâmica contra o cristianismo o deus abrahâmico que filósofos cristãos tentavam afirmar fazer essa sistematização. Antes de serem publicadas as Renéas de Plotino passaram pela edição de seu aluno Porfírio. Porfírio possivelmente estava mais inclinado ao aristotelismo do que seu mestre tornando-se o primeiro platônico a escrever comentários sobre Aristóteles. Ele fez citação de Cristina Ancona um movimento de suma importância para a história do pensamento medieval tanto no ocidente quanto no oriente incluiu as obras de Aristóteles e especificamente os tratados de lógica o órgano num currículo neoplatônico. Fim de citação. Deste modo podemos entender que o momento em que a síntese mais importante do neoplatonismo entrou para a história da filosofia pode ter sido marcado também por uma distinção menos nítida dos dois grandes mestres gregos. Podemos observar uma evidência do sucesso da abordagem de Porfírio nas traduções de Boécio que dois séculos depois se empenhou em traduzir as obras de Platão e Aristóteles buscando uma conciliação. O cristão Boécio também traduziu um famoso comentário de Porfírio à lógica de Aristóteles o Isagógio uma obra que entrou definitivamente para a história do conhecimento pois tornou-se o elemento inicial do currículo no ensino de filosofia. O discípulo de Porfírio Jâmblico concordou com a ideia de que Platão e Aristóteles eram os dois grandes mestres representantes da sabedoria grega e também produziu comentários sobre teses aristotéricas. Além disso Jâmblico desenvolveu um método de ensino em que determinados diálogos platônicos deveriam ser lidos em sequência. Nesta sequência ele entendia que os diálogos Timeu e Parmênides representavam a soma dos ensinamentos platônicos sobre o cosmos e os deuses. Na Atenas do século V o professor de Próculo aí a gente está tentando eu estou tentando fazer essa cadeia de transmissão essa dos neoplatônicos pagãos. Na Atenas do século V o professor de Próculo usava um currículo de ensino que ensinava que usava um currículo de ensino que iniciava com o estudo de Aristóteles e finalizava com a exposição da Suprema Verdade Teológica de Platão. Não há evidências de que essa seleção de diálogos platônicos atribuída a Jâmrico foi usada em Atenas mas todos os comentários platônicos de Próculo seguem a sequência de Jâmrico tendo os diálogos Timeu e Parmênides entre os principais. Posteriormente deixa eu só olhar aqui se eu estou posteriormente a filosofia produzida no século VI pelos dois principais representantes dos debates finais da Antiguidade Tardia Simplício e João Filopono nesse momento a metafísica aristotérica assumiu a centralidade das formulações filosóficas Ambos comentaram mais Aristóteles do que Platão e iniciaram o debate de um tema aristotérico que teria grandes repercussões na história da filosofia medieval a eternidade do cosmos segundo Aristóteles não existe contrariedade no céu isso porque tanto o material do qual é feito quanto o movimento que exerce são perfeitos assim todas as coisas que compõem a região celeste devem ser eternas pois o processo de geração e corrupção só pode ocorrer onde existem contrariedades então o céu seria eterno isso entra em conflito direto com o Deus Abraâmico que tem esse atributo de criador né do cosmos do universo e esse esse conflito entre essa tese aristotélica e o o o Deus Abraâmico né os filósofos muçulmanos judeus e cristãos ele ele escalou na idade média continuou sendo tratado simplicio que a oposição entre esses dois sistemas tenha sido um tema da antiguidade tardia a principal polêmica do perigo não foi proporcionada pela a principal polêmica do perigo foi proporcionada pela ascensão do cristianismo no artigo é o neoplatonismo e la constitucion de la filosofia árabe miguel acus hernandes após fazer um breve resumo da sistematização de plotino afirma citação este pensamento aparentemente tão sereno de plotino nasce de uma situação conflituosa radical o anticristianismo de plotino que chegou a pensar que o colapso da cosmovisão pagã significava o fim da cultura antiga fim de citação quando plotino desenvolve seu conceito revolucionário de um bem seu objetivo parece ter sido principalmente de se opor às tentativas cristãs de assimilar a tradição grega essa tendência pagã da filosofia foi continuada especialmente por porfírio jâmico próculo e simplício mas um ponto importante a ser considerado aqui é a perseguição de pensadores pagãos pelo império bizantino que se tornou cristão no final do século 4 a indisposição do império em relação à filosofia pagã tomou grandes proporções quando Justiniano assumiu o poder em 527 fechando a escola de Atenas já em 529 ainda no século 5 próculo desenvolveu uma formulação em que os cultos pagãos são colocados como a verdadeira religião contra o cristianismo segundo Cristina Dancona o impacto da obra de próculo em um ambiente de domínio cristão pode ter contribuído para que o aristoterismo assumisse a frente nos debates no século 6 então é uma formulação da Cristina Dancona que eu acho bastante interessante o fato de próculo ter sido tão ter tido tanto sucesso em desenvolver uma noção de religiosidade grega e tal contra o cristianismo pode ter influenciado nessa nessa força do aristoterismo no século 6 que ele escreveu no século 5 daí no século 6 ocorre essa mudança de foco para o aristoterismo na filosofia antiga após a obra de próculo a interpretação dos diálogos platônicos considerados teológicos estava fortemente comprometida com o paganismo então os diálogos citados Timeu e Parmênides próculo conectou essas obras de forma intensa ao paganismo teria sido um risco para professores de filosofia ministrar cursos sobre diálogos platônicos como Timeu e Parmênides ao que parece esses diálogos passaram a ser perseguidos proibidos pelo império bizantino assim é possível que a indisposição do império em relação aos textos metafísicos de Platão que os platônicos chamavam de metafísicos e teológicos e tal não que Platão tenha dito isso tenha dado esse nome vou ler novamente assim é possível que a indisposição do império em relação aos textos metafísicos de Platão tenha contribuído para que a autoridade de Aristóteles no campo da lógica e da física se expandisse no sentido de que a parte mais relevante ali da filosofia platônica quando ele trata de questões que a gente chama de metafísica foram proibidos foi importante para a formulação do neoplatonismo e se esses diálogos foram proibidos eu vou dizer isso posteriormente aqui ao que parece Aristóteles ele já tinha ele já era autoridade na lógica na física e nesse momento é possível que também ele entre como autoridade na metafísica até então o que parece era metafísica platônica Oi eu estou no último parágrafo só vou ler o último parágrafo tudo bem? por favor concluia ok o recrudescimento da perseguição bisnitina a pensamentos que divergem dos dogmas cristãos levou a um grande declínio da educação declínio da educação e da cultura no império a partir do final do século VI segundo Jack Goode em seu livro O Roubo da História há poucos dados sobre educação e o estudo dos clássicos nos próximos três séculos quando a filosofia é retomada em árabe no século IX o currículo de ensino filosófico usado foi o da escola foi o da escola de Alexandria que havia se voltado para o aristotelismo no século VI os debates aristotélicos do final da antiguidade tardia sobre a eternidade do cosmos são retomados junto às teses cotidianas que foram recebidas como aristotéricas pelos árabes assim a tendência de convergência entre os dois mestres e gregos propostas pelos platônicos proposta pelos platônicos da antiguidade tardia vigorou na história da filosofia até o final do século XII a síntese desenvolvida por Alfarabe usou o céu aristotérico junto ao sistema colostiniano posteriormente Avicena formulou um sistema ainda mais robusto que deu uma resposta importante para o tema da eternidade do mundo de Aristóteles no final do século XII as obras de Averroes e Maimonides promovem essa virada aristotérica conhecida como virada aristotérica nos debates que foi essa virada aristotérica foi continuada pela Escolástica Cristã então é isso muito obrigado desculpem se eu passei o tempo obrigado a